A dica de hoje é assim, você já fez sua caridade hoje? Porque a gente ouve muita gente dizendo assim, não posso fazer caridade porque eu não tenho nada a oferecer, nem material, nem espiritual, sabe, porque eu tenho muito defeito, eu não tenho nada de bom para oferecer, mas deixa eu te dizer uma coisa, esses irmãos que falam isso, primeiro eles não se conhecem, outros eles não estão se esforçando para melhorar. Jesus quando esteve aqui na terra, deixou o seu exemplo de humidade através dos seus discípulos, que não eram santos, não, não eram doutores, não eram pescadores, cobradores de imposto, né, e cada um deu o seu melhor, por isso, vamos parar de dar desculpa, é, a caridade a gente pode fazer a todo momento, fazendo o que? Buscando ajuda do divino e dando o nosso melhor, é, fazendo o nosso melhor sempre, vou ficando por aqui, tchau minha gente, obrigado. Tchau.